Música Essa música que eu fiz para os conhecidos, chamado Jurandir Santana Ele que passou esse lance da técnica da escola E aí ele falou para mim, velho eu não toco chula, eu toco da forma que eu entendi E eu toco da forma, do jeito, eu toco do jeito que ele não entendeu, do meu jeito Enfim, vocês entenderam, vocês entenderam E aí eu quis homenagear com essa música, juram que chula, não dá música E aí eu tive a participação de Cacau Alves, da percussão Cadê? 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 Fala que eu leio, pronto É, Márcio Diniz na batera Uhul! André Luba, o cara que eu considero como meu pai Foda, me dá vários conselhos, enfim Do contrabaixo É, Serginho do Batifundo Cavaco Tiago, irmão de João Baixista que toca na piano da André Luba Sanfona E eu vou finalizar ela, convocar a gente do Bahiense Se eu não aproveito, ou seja, todo mundo que estourava, mesmo, entendeu, né? Bisco o cara da porra, tô pagando um cachê foda E aí, bruxo do bar ? Eu te vou parar, eu tava... Vai, eu vou falar, eu vou levar o acabamento, tá? 発 e eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar, é... Obrigado.